Companheiros e companheiras, empregados em hotéis, restaurantes, bares e similares de São Paulo e região, sou o Calazans, presidente do Sintoresp, nosso sindicato de trabalhadores, e quero cumprir aqui o meu dever de cidadão, reiterar o que eu já disse em outra oportunidade, chamando a atenção para que a gente saiba exercer esse direito sagrado do voto. O voto é uma coisa tão importante que na hora de fazer isso, na hora de votar, a gente deve até levar o pensamento, pedir luz a Deus para que a gente acerte com o nosso voto. A democracia é o que há de mais avançado no desenvolvimento da humanidade, com todos os defeitos que ela apresenta, porque ela ainda é perfeita, mas é a democracia que é importante. E ela depende do nosso voto. Então, nós precisamos mudar o congresso que não está bom? Temos como. É o voto. É através do voto que a gente substitui os deputados que nós achamos que não servem, os senadores que a gente acha que não servem. É através do voto que nós vamos eleger um presidente da República, um governador de Estado, que corresponda aos anseios da nação brasileira. Então, é importante, o voto é uma arma, uma arma poderosíssima, é uma arma democrática. Então, a gente pode usar com grande satisfação essa arma que Deus abençoa. Então, é um dever patriótico votar corretamente. Um abraço.